O senhor Tônio, que é morador da comunidade Santana do Itoqui, procurou a TV Impact para fazer uma reclamação. Qual é o problema que está acontecendo na sua comunidade? Olha, lá há muitos anos existe uma grilagem de terra, falsificação de documento e uma quadrilha. Onde eu fui atacado, quarta-feira passada, às sete e meia da noite, aqui em frente a uma safra, na casa do meu irmão. Eu fui atacado por um elemento de nome, Lúcio Valdo, da BMG, na 15 de agosto, próximo ao HSBC. Ele atacou com palavrões, ameaçando de morte e que segunda-feira de manhã ele ia mandar a polícia ir me buscar para me prender. Que ele não tem medo do depoimento que está na Polícia Federal, no Ministério Público, que ele tem empunhado lá dentro da Polícia Federal. O senhor Antônio, o que o Lúcio Valdo Aléria para querer agredir em via público? Ele chegou a falar que a propriedade lá já é dele, aonde ele alevou que eu aluguei o capinzal. O capinzal é meu há mais de 40 anos, todo ano. Eu não vendi nada para ele, já envolveu meus filhos, tentando fazer acordo com ele. Ele se prontificou, porque se meus filhos deram 5 mil reais, ele parava de confusão. Meus filhos se reuniram, arrumaram o dinheiro para levar para ele. Tem um outro elemento com o nome Sérgio, residente da Rosa Passo, aqui está o número. Sérgio, residente da Rosa Passo, 1.232. Dizendo que, negociando esta área com ele, pediu o dinheiro de volta, o senhor Lúcio Valdo não tinha para dar, que eles dois já tinham brigado. Ou seja, o Sérgio vendeu o lote que é seu para o Lúcio Valdo, foi isso? O Lúcio Valdo vendeu por Sérgio. O Lúcio Valdo vendeu por Sérgio o lote. Alegando que comprou de Teófio Pereira Barrinho. Que é a área que o senhor e sua família ocupam hoje, né? O Barrinho, há mais de 40 anos, ou 100 anos, nunca possuiu um palmo de terra lá. Esse documento é falso, precisa a federal investigar mais a fundos. E a planta da área, eu levei para o juiz na Quinta Vara Civil. Dez minutos depois da audiência, estava Jorge Augusto Motosiqueira e um engenheiro agrônomo, que ganhou 60 mil reais desses Jorge, para falsificar outros investimentos. Um frigorífico na Vila de Santana, já está, o investimento falou de 920 mil. E não vale um terço, não vale nem 50 mil. Antônio, há quanto tempo o sujeito e sua família moram lá em Santana do Itupi? Olha, eu sempre vou lá e saio fora com medo de problemas. O que eles querem, duas coisas, eliminar a minha vida e ser dono do meu patrimônio, que vale mais de 500 mil. Quantas hectares tem o senhor, Jorge? 520 hectares, toda documentada há mais de 40 anos. Mas o senhor tem criações, plantações? Não tem mais, eu alugo os campos. O senhor alugo o campo? Alugo o campo. Por exemplo, tem um fazendeiro aqui no Planalto que quer alugar uma área. É. Aí procura o senhor aí. É. Eu não confio mais mostrar o carro, o registro de imóveis e mais outro documento para a justiça daqui de Santarém, que os advogados da quadrilha pegam, lá da Quinta Vara Civil, e modificam e dão fim. Esse senhor Lucivaldo, ele é empresário, qual é o ramo dele aqui na cidade? É empresário. É empresário, mas é envolvido na habilidade de terra. Ele chegou a me falar que o Pedro Aquino, que era executor do INCRA, deu um lote para ele no Curatinga. O Pedro Aquino foi preso e falou para ele, escolhe um lote aonde tu te agradar, que eu documento para ti. Mas ele tem também lote lá em Santarém do Curitão do Lucivaldo? Não tem. Nunca possui o lote lá. Ou seja, ele chegou com a intenção de se apossar do seu lote para vender para outra pessoa. Na marra. Ele quer se apossar na marra, proibindo até eu alugar os campos, me ameaçou aqui. Eu dentro de casa, sem saber o que era, e ele lá de fora, chamando meu amigo. Vai ter uma audiência hoje com as partes envolvidas no processo? Vai. Vai. Onde vai ser essa audiência? Na delegacia. Está aqui a cópia da audiência. E eu vou tomar as providências no Ministério Público e na Polícia Federal, que um elemento incompetente, que nem ele, não pode ser empresário de BMG. Ele pode enganar outros velhos com empréstimo. O Lucivaldo, ele é o proprietário da BMG aqui em Santarém. Sim, na 15 de agosto, próximo ao HSBC. Que é uma empresa que trabalha com empréstimo para aposentados. Que trabalha com empréstimo. Tá? E aí